Donnes Donnes Il Do Il 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 Que dão de nós, que dão de nós Que de nós, que me causar nós Eu não sei mais que ninguém Que dão de nós, que dão de nós Que dão de nós Que dão de nós Que dão de nós Não há, porque ninguém Amém. 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 Amém.